Caixa Postal do Mussão Alô Mussão, aqui é Juvenal de Swap Eu queria cobrar a Robson do Transporte, Aquaman Diga aí, pague meu dinheiro o Ferrac Assalariar! Fala, fala Mussão Diga sempre a verdade Mesmo que tenha que mentir com a coisinha É porque é uma mentira, é uma verdade Que esqueceu o que aconteceu Eu não tinha lá não Tinha mulher não Só tinha homem Olha essa unicubustura aqui Agora eu acho que eu vi um gatinho É o seguinte Eu ligo aqui pra Marta Parece um felino, um gatinho Um miau Bichinho, vai pra dar arma Alô? Marta? Isso Opa, Dona Marta Eu tô ligando pra senhora Porque o seu vendedor O tradearista Com firma reconhecida em cartório E eu tô ligando Porque eu fiquei esperando A senhora dar um retorno Até agora nada, né? Eu queria saber como é que isso fica Mas de que? Ah, de uns gatos Não, foi comigo não Ah, mas eu tô até lembrando Da voz da senhora Porque a senhora me fez encomenda Na época eu não tinha estoque Os tipos de gatos No design, na raça, na cor e tudo E eu queria saber Como é que a senhora vai fazer o pagamento, né? Pra ver como é que vai ficar Gatos de que? É gatos, miaus, felinos Aí não é gato de gelso não É gato de raça, né? Pai, eu não sei nem gato de raça Eu encomendei Exatamente Pra você ter uma ideia Tem uns gatos aqui E eu detesto Ah, ai, me desculpe, Marta Mas quando eu comecei assim Eu já tô acostumado já Porque a pessoa, assim, me desculpe dizer Não quer pagar Fica dizendo que não lembra Que não gosta Olha, quanto é isso, hein? Não, porque você já tava me aborrecendo Dizer que as pessoas que não querem pagar Eu acho que se você procurar Só se alguém pegou meu CPF Se você procurar Eu não devo encanto nenhum Não, ai, desculpe, Marta Mas eu acho que a senhora queria esses gatos Pra fazer alguma coisa errada Com esses felinos, né? Olha, de onde é que tá falando? Não, não, ó Cê tá pegando esses gatos Eu já sei pra que é É pra fazer tráfico de órgão, né? Ai, tá p**** que pariu, m**** Ei, peraí, meu Tô com uns gatos aqui Onde é que eu vou botar eles? No seu c**** Ai? Não quero pagar Diga aí, ch**** P**** Peraí, ei Cabe um saco de gato aí na sua casa? Cabe? Cabe no c**** cidadão Ensina no c**** da sua mãe, né? Seu filho da c**** Não, amiga Esses gatos são de raça É que cê tá o c**** Eu sei só com o c**** da sua mãe Eu não sei o que Tu quer cutucar e tu amorrola com as unhas desses gatos, né? Ai, toma no c**** Tenha vergonha, seu seu vergonha, seu bandido, seu pai Pega esses gatos só cair no buraco do seu ouvido, seu povo